Escreva essas palavras para dizer do amor Será que ele tem preço? Qual é o seu valor? Vou dizer agora o motivo da minha inspiração Foi uma pessoa que guardou pra si toda a admiração Ele cresceu ao lado do amor da sua vida Mas infelizmente essa paixão, ela não foi correspondida Dia após dia o tempo foi passando O amor da sua vida por outros se apaixonando Guardando tanto ódio ele não podia entender Porque mesmo se esforçando ele só conseguia sofrer E no dia que ele mostraria então o seu valor Perdeu sua orelha, o que lhe trouxe muita dor Mas não era dor física, era dor no coração Pra olhar pro seu amor e ver sua cara de decepção E o tempo passou, a orelha cicatrizou Mas a dor no peito para sempre ficou Até que um dia ele se sentiu abençoado Pois o amor da sua vida estava do seu lado Foi entregue pra ele cuidar do seu sofrimento Foi aí que ele percebeu todo o sentimento O amor da sua vida por outro queria morrer Vendo tudo aquilo, ele então pôde entender Que o verdadeiro amor é mais do que ter a pessoa do lado O verdadeiro amor é o que te faz morrer apaixonado E nos braços daquele que ele queria matar Ele morre pensando naquela moça sonhadora Parte o meu coração vendo ela chorar Pois sempre foi minha musa inspiradora E aí Obrigado.